Ai, vamos mostrar pra eles? Vamos! Galera, se liga aí quanto eu estou pesando depois de 5 meses de dieta Salve, rapaziada, tudo bom? Vocês começam mais um vídeo, gordinha! Aquele presentimento todo, né? Está parecido em todas as nossas redes sociais Está tudo na descrição Não se esqueça de deixar aquele grande like Favorita, compartilha Se inscreve no canal se você chegou a hora Nesse botãozinha que está embaixo E o sininho, né? O sininho que o YouTube manda a gente e vocês Ativarem e não mandar vídeo pra ninguém Mas mesmo assim ativa Porque é o que eles falam pra gente Talvez um dia vai funcionar E já lembrando A gente sabe que ficam aí sexta-feira sem vídeo A gente já pede desculpa pra vocês Mas não teve como, galera Os últimos 3 vídeos o YouTube bugou nosso vídeo novamente Já falamos com o YouTube Nada se resolve Fala que tem problema Fala que não tem problema Enfim Desculpa, mas a gente está de volta E também o que aconteceu Que a saúde da gordinha não estava legal Sim, exato Eu estava precisando de um descanso Bom, enfim A gente está saindo A gente vai com a Luana lá no Cosco Vamos tentar mostrar algumas coisas pra vocês Talvez até uns parecinhos lá de coisas diferentes E esse pau vai ter o pezinho do Dan aí Dos 5 meses Que eu estou com medo de mostrar pra vocês Oh, meu amor É, eu estou com medo Porque Thanksgiving Aniversário da gordinha E eu acho que eu não perdi tanto quilo assim Não? O que que tu acha? Não sei As pochechas ainda estão grandes É, eu acho que eu não perdi muito esse mês Mas enfim A gente vai explicando com o caminhar do vídeo Vamos embora? Vamos Simbora Falou, gente Tchau E aí, galera Chegamos aqui no Cossego Senhorita Abe Está fazendo o que aí? Quanto? Eu estou olhando coisas que eu quero comprar E você vai comprar pra mim Você vai comprar essa e essa Quanto que está o precinho? Mostra pra eles Olha o precinho, gente Que baratinho a bolsa que ela quer Mas também olha a marca aqui, gente É Michael Kors Tem essa aqui também, ó 174 E eu quero essas duas bolsas Não quer mais nada? Não Olha a Lu Eeeee A Lu está aqui Lu, eu estou com medo de me pesar esse mês Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu disse pra eles no começo do vídeo Natal Está bem natal agora Eu falei pra eles no vídeo passado que Esses dois meses é complicado É o mais difícil Mas eu acho que pelo menos um pouquinho Deve ter perdido Alguma coisinha Ótimo Que eu engordei um pouco no Thanksgiving, no aniversário da Abby. Não teve como. Eu expliquei. Beleza. Agora, correr atrás do prejuízo. É, eu acho que eu tô... Devo estar acima dos 140 ainda, não sei. Mas se eu estiver abaixo, eu já vou estar feliz. Né? Beleza. Vamos lá. Foco na meta. E eu vou mostrar pra eles também um pouquinho de preço de roupa de inverno aqui. Tem bastante. Ótimo. Vamos lá. E você, comeu muito no Thanksgiving? Olha, a gente aproveitou. Mas a gente tava na praia, então deu pra fazer muita coisa, muita atividade. Então, a gente correu uma maratona. É, eu já não tive esse privilégio de ter em Angulaca e não podia comer tanto. Minha sogra fez um banquete que não dava, não. Olha, eu tenho certeza que a gente gastou o Thanksgiving. Ó, a mãe do Thiago. Olha, Luan. Dá oi pra galera. Oi. É, o Thiago não veio aqui hoje, é. Não deu pra ele vir. Tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Eu não vou comprar bolsa, sinto muito. É muito caro. Tá bom, tem um setor de joias ali que a gente pode olhar e ver o que vai dar pra contar. E aí, gordinha. E aí. Galera, já escolhemos algumas coisas, né? Sim. E a gente vai estar mostrando pra vocês aqui umas roupinhas de inverno. Essas roupas são super necessárias pra quem quer morar nos Estados Unidos. Em quase qualquer lugar do nosso país, você vai encontrar um inverno mais frio do que o inverno daí. Exato. Pega esse aí, por exemplo, pra gente mostrar pra eles. Ó, esse aqui da marca Under Armour. É isso? Sim. Ó aí, bonito, né? Uhum. Simples. E tá por, ó, galera. 36 dólares. Tem várias cores, tá vendo? Tem essa cor, essa, essa. Também tem esse aqui da Calvin Klein, baby. Calvin Klein é uma marca muito conhecida. Sim. Isso não é bem um casaco, né? É mais uma blusa. Mas é pro frio também. É um suéter. Mostra aí pra eles. E não é tão quentinho assim, não. É, pra pôr debaixo de um casaco, alguma coisa assim, ó. Da Calvin Klein. Olha o preço, galera. 25 dólares. Aqui temos calças da marca Puma e algumas jaquetas da marca Kirkland, que é a marca dessa loja. Mostra aí pra galera essa calça aqui da Puma, baby. É uma calça bem quentinha. É roupa de frio mesmo. Não é uma calça tão estilosa assim. Não é uma calça chique. Nossa. Não existe estilo no frio. Fala aí. Existe, olha aqui. Tô bem chique. E quanto que tá custando essa calça? Ah, 20 dólares. Aí, galera. 20 dólares a calça, né? Da Puma. Sim. E quanto que tá custando o casaco da Kirkland? Kirkland. Isso, tá quanto? 10 dólares. Tá lá, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. 10 doletas. E tem várias cores aqui. Sim. São roupas masculinas, mas eu achei esse casaco bem prático. E eu usaria esse casaco. E a gente pode falar também que aqui no inverno você pode participar da festa junina, gente. Tranquilamente, né? Galera, olha essas bolsas. Tudo estilo festa caipira, festa junina. São boas essas bolsas pro inverno, gordinha? Não sei se são de homem. Eu não gosto desse material. Eu acho muito... Mas o preço compensa. É, 20 dólares. Ó, galera. Da marca Jack... Jack? Como é que é? Jack's. Hey, Jack's. É Jack's? Jack's. Uou. Quer mostrar agora um pouquinho de roupa feminina, né? Vamos lá? Afinal. Aqui temos um casaco que é totalmente meu estilo. É roxo e eu amo casacos roxos. E é bem quentinho. Oh, eu quero. Podemos comprar? Não? Ok. É da marca Ike Bihar. Eu acho que é assim que se fala. Tá quanto? Vamos ver. Custa 30 dólares. É, galera. Eu acho que todo esse setor aqui, ó. É aquele preço que tá lá em cima. Não dá pra chegar a câmera, mas 30 dólares. E tem vários estilos aqui. Olha só. Tem vários estilos. São vários coisas. Tem ali também masculino. Exato. Que é da marca Entre o Mark. 50 dólares. É boa essa marca? Não conheço. Mas pra quem não quer passar frio, serve, certo? Exatamente. Eu acho que esses casacos compensam. Eu acho que o preço compensa. São bonitos. Eu compraria se eu precisasse de um casaco. Mas eu não preciso. Achamos, além da blusa, casacos também da Calvin Klein, né? Sim. Olha aí, ó. Tem cinza, tem azul e preto. Isso. Pega aí um pra mostrar. Olha aí, galera. Da Calvin Klein. Não sei se vocês podem ver, ó. Eu não achei esse casaco tão quentinho. Pra mim é mais jaqueta do que casaco. E o preço? 20 dólares. Esse preço aqui, galera. Bom, a gente tá indo pra casa. A Lu já tá pagando as coisas dela ali. Daqui a pouco a gente volta, né, gordinha? Exato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Epa, vocês viram aí né, um monte de doce, desse jeito é bem difícil você fazer regime quando a sua esposa come tanto doce na sua frente, com essas gorduras, eu não comi, fiquem tranquilos. Pois é, eu não deixei, esses doces são meus, eu não vou dividir com ninguém. Viu só? Nem se eu quisesse. Exatamente, ainda bem que vocês sabem. Gorducha. E vamos lá gordinha, vamos mostrar pra eles? Vamos. Galera, se liga aí quanto eu estou pesando depois de 5 meses de dieta. Eita, baixei os 140, poderia baixar mais, eu sei galera, eu sei disso. Mas lembrando, até eu conversei com a Luana no meio do vídeo, vocês viram aí. É difícil galera, mês de Thanksgiving aniversário da AB, e o mês que vem agora, esse mês agora de dezembro, é difícil também. Mês de Natal e Ano Novo. O povo come demais esses dois meses aqui. E eu consegui perder quantos quilos? Três quilos e meio, mas lembrando galera, que depois do seu aniversário e depois do Thanksgiving, eu fui pra quanto? 145. Então, na verdade, foram 6 quilos e 500, 6 quilos e 600 por aí. Logo após o Thanksgiving e o aniversário da AB, faltavam o que? Duas semanas pra chegar a data de eu pesar. E eu completamente cortei galera, carboidrato. Foi só carne, salada, ovo, queijo. Legumes. Legumes. Isso galera, e eu estou sofrendo. Oh. Sai daqui. Olha, pra mim foi ótimo ele ter cortado os carboidratos e os doces e tudo mais. Eu tô adorando essa dieta, porque assim sobram mais coisas pra mim. A dica que eu dou galera, é vocês se segurarem ao máximo nessas datas. Foi o que eu fiz, mesmo assim eu engordei. Imagina se eu tivesse tipo, vai galera. Uhul. É doce, é peru, é carboidrato. É isso. Tomem cuidado. Porque nessas datas, o que a gente perdeu vai tudo pra vida. Certo? A gordinha tá gripada. Pois é, eu tô muito melhor, mas mesmo assim eu tô com um pouquinho de negócio no nariz. Provavelmente dá pra até ouvir isso pela voz. É, exato. Mas eu tô um pouco melhor. E a meta agora né gordinha? É tentar manter e se eu conseguir perder eu vou ficar feliz. O que não pode é se relaxar e aumentar, né? Eu acredito que você vai conseguir, porque você é muito forte, já emagreceu bastante. E você vai conseguir suas metas. A última vez que eu perdi 10 quilos na minha vida foi quando eu tinha 9 anos e tive que entrar no casamento da minha madrinha. Pra pôr uma roupa. Ou seja, faz tempo. É. Eu tô bem feliz galera, que já foram muito mais de 10 quilos. Se eu posso, você também pode. É isso, né gordinha? Sim. Boa sorte. É nóis. Então é isso. Sexta-feira tem mais um vídeo. Deixa aquele like maroto pra tá fortalecendo. E gordinha, qual que é hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui e deixar nos comentários com uma frase gostosa e maravilhosa? Hashtag 5 meses. Sim, 5 meses de dieta. Hashtag 5 meses. Se eu posso, você também pode. A gordinha também pode. Todo mundo pode. Eu não posso. Eu preciso de chocolate. Não escuta ela, tá galera? Vocês conseguem. Tamo junto. Misturado. E tchau. 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 Tchau.